Alô? Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Eu tava com saudade de você, você não liga mais pra mim. É que eu tava sem crédito, eu botei crédito hoje. Ei, tudo certo pra hoje, né? Você vem aqui na minha cidade, né? Tudo sim, daqui a pouco eu vou pegar o carro e chego aí. Olha, eu vou mandar a nossa leção pra você. Agora fala o seguinte, vem sozinha, tá bom? Sozinha? Mas eu ia levar minha amiga. Não, porque eu sou muito vergonhoso. É na primeira que eu encontro, né? Então seria muito bom. Então tá, eu respeito sua decisão. Ei, tô comprando cada segundo pra te ver, acredita? Eu também, tô morrendo de curiosidade de te ver. Você não vai se arrepender. Tá bom. Já já chegou aí. Posso pedir um segredinho? Pode. Não fala pra ninguém. Você tá indo até a minha cidade, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. E faz o seguinte, apaga todas as mensagens do seu celular, viu? Tá, tá bom, tá bom. Mas e isso por quê? Não, não se preocupa, não. Olha, eu vou desligar um pouquinho, eu vou tomar um banho. Tá bem, pra chamar de processo. Tá bem? Tá bom, tá bom. E o Jajá chegou aí. Tá bom. Manda logo a leção pra você aí. Manda. Pode mandar. Tchau. Não conta pra ninguém que você tá vindo aqui pra minha cidade. Tá bom, tchau. Tudo bem, pode confiar. Ei, amo você demais. Eu também te amo muito. Tá bom, tchau. Ih, amiga, acho que não vai dar pra te levar não, hein? Amiga, você vai se encontrar com quem? É que eu conheci um rapaz na internet, a gente tá conversando há um mês já. E ele mora um pouquinho longe daqui. E hoje era o dia que a gente vai se encontrar. Do nada você conhece ele e já vai pra cidade onde ele mora. É. Amiga, você não assiste televisão, não? Assisto, mas ele é uma pessoa boa, pode confiar. Ah, ele demonstra ser uma pessoa boa no caso, né? Sim. Mas eu gosto dele e ele gosta de mim também. Amiga, se fosse você eu não iria não, amiga. Tem muita gente do coração ruim nesse mundo. Vai que ele quer fazer alguma coisa com você. Ah, vai nada. Ele é muito bobinho. Ele me ama. Ah, amiga. Toma cuidado. Porque esses caras hoje em dia não brincam não, viu? E outra, você avisou pra sua mãe, pro seu pai quando ia? Ele falou pra mim não avisar pra ninguém. Eu tô te contando aqui, mas na verdade ele queria que eu guardasse segredo. Amiga, sei lá. Pelo que eu ouvi ele falando aí com você, ele é muito estranho. Se eu fosse você, eu desconfiaria dele, viu? É, eu só não entendi porque ele mandou apagar as mensagens do meu celular. Mas, tudo bem. Acho que por precaução mesmo. Amiga, tem alguma coisa de errado aí. Depois não diga que eu não lhe avisei. Ah, tem nada. Ah, amiga, tem sim. Ah, já mandou a localização. Você vai mesmo? É, amiga, eu ia te levar, mas como ele disse que é vergonhoso, ele disse que era pra mim sozinho, então eu vou. Amiga, se cuida. Qualquer coisa me liga, tá? Tudo bem, pode deixar. Cuidado. Eu tô indo lá. É, né? Deve ser aqui mesmo. A localização deu exatamente aqui. Ei! Ah, te encontrei! Que bom que você veio. Senta aqui, senta aqui rápido, hein? Tá morrendo de curiosidade. Olha, realmente, viu? Nas fotos você é muito linda, mas pessoalmente você é muito mais. Muito obrigada. O que o carro é seu? É sim. Lindo o carro, hein? Obrigada. Olha, deixa eu fazer o seguinte. Hum? Eu prestava o teu carro, eu vou comprar uma pizza bem top. Tem algumas refrielas pra nós comer aqui. Pode ser? Tá bom, tá bom. Eu espero. Eita, preciso fazer uma ligação. Me presta o seu celular também. Aham. Quando vem eu devolvo, viu? Tá bom, tá bom. Você gosta de pizzas de quê? Qualquer sabor. É? Espera aqui rapidinho, viu? Espero. É, porque tá na senha. Come a senha. Se você não quiser mostrar, tem problema não. Pode? Não, tudo bem. Hum, é assim, né? É, assim mesmo. Tranquilo. E aqui atrás tá o dinheiro. Se você quiser comprar pizza, tudo bem. Olha, eu esqueci a carteira em casa. A carteira? É, tem dinheiro aqui? Tem, tem sim. Pô, que top. Então eu devolvo você depois, viu? Tá, tá bom. Eu vou esperar. Espera aí. Chego já. Você é muito linda, hein? Obrigada. É, ele é bem gentil, pelo que parece, né? É, ele é bem gentil, pelo que parece. Eita, que demora. Aqui tá fazendo muito frio. Já faz muito tempo que ele saiu. Onde será que ele tá? Eu tô ficando preocupada já. Não vai dar pra gente ficar esperando ele, não. Tudo eu preciso do meu carro, do meu celular. Ai, o que eu vou fazer? Eu não sei voltar pra casa. Eu nem conheço essa cidade. Eu moro muito longe, né? O que eu vou fazer? Oi, moça. Tudo bem? Oi, moça. Tudo bem. Faz um tempão que eu tava te observando ali. Tá acontecendo alguma coisa com você? Ah, moça. Posso sentar aqui? Pode sim. Fica à vontade. Não vou mentir que tá assim. É que eu marquei um encontro com o rapaz e eu vim me encontrar com ele hoje. Aquele jovem que você tava conhecendo com ele agora colocou. É, mas ele disse que ia comprar uma pizza, disse que era perto e já tem muito tempo que ele saiu com o meu celular, com o meu carro e até agora não voltou. Você conhece ele há algum tempo? Só pela rede social. A gente marcou de encontrar. É a primeira vez que eu vejo ele. E eu moro muito longe. Nossa, moça. Como você fez isso? Ah, é que a gente ia ter um relacionamento, sabe? E ele demonstrou interesse em mim, então eu vim pra cá conhecer ele. Moça, não faz isso com você, não. Você sabe que a rede social tá cheia de pessoas que querem dar golpe. Você acabou de cair no golpe agora, sabia? É, pelo que parece é. Tô muito decepcionada. Nossa, moça. Meu Deus do céu. Você mora onde? Eu moro em Joaquim Gomes. É longe daqui. Eu não tenho noção de tempo porque... Não, passou a casa pro Joaquim Gomes. São duas horas de carro daqui da onde a gente tá. E agora você tem... Eu nem conheço a cidade. Você pega o telefone e liga pra alguma família sua? Essa é a questão. Ele também levou o telefone. Meu Deus do céu. Você caiu num golpe muito sério, sabia? Eu posso fazer algo por você? Ah, acho que não. Eu vou procurar uma ajuda. Mas eu tô bem, eu não sei andar por aqui. Eu nunca vim pra cá. Se você quiser, eu posso te ajudar. Como? Sei, sei lá. A gente pode... Posso te levar em casa. Tô de carro. Sério, moço? Sério. Não vai te atrapalhar em nada? Não, de jeito nenhum. Jamais. Ah, seria muita gentileza, mas... Amanhã eu tenho que ir na delegacia, né? Prestar o comércio. Porque ele levou meu carro e meu celular. Você tem que procurar. Com certeza. É, se você estiver disposto a me levar em casa, eu aceito. Sim. Pode ir agora? Você quer ir agora? Sim. Vamos. Vamos. Carro esse aqui, moça. Você pode ir aqui atrás? É, mas... Moça, eu realmente posso confiar em você? Bom, moça, a gente conhece, às vezes, umas pessoas através de um olhar. Você pode me observar direito? Você acha que eu tenho um refil para fazer essas coisas com você? É, acho que não. Você foi muito gentil comigo. Moça, deixa eu te falar uma coisa. Moça, só estou fazendo isso hoje por você, não é porque eu queira ser melhor do que ninguém, tá? É porque eu tive uma filha e ela caiu no mesmo golpe que você. Nossa, sério? Sério. Não imaginava. Mas eu vou te falar uma coisa. Você tem sorte de hoje você estar aqui e ter alguém para te levar em casa, tá? Mas eu não tive a mesma sorte. Que pena. A minha filha marcou encontro pela internet e hoje ela não está aqui. Isso já faz cinco anos. Deve ser tão doloroso, né? Muito. Mas vamos? Vamos sim. Vamos. Meu Deus do céu, moça. Tem mais um pouquinho de cuidado. Não faz isso com você, não. Tá bom, moço. É aqui, moço. Você é muito arriscado, viu? É aqui mesmo? É aqui, é aqui. É a minha amiga. Você mora aqui perto? É, eu moro ali na frente, mas pode parar aqui. Essa moça é a minha amiga. Essa aqui? É, sim. Muito obrigada, moço. Tá bom, moço. Tem mais juízo, tá bom? Moça, vai ficar aqui mesmo? Vou sim, moço. Amiga. Oi, amiga. O que aconteceu? Amiga, você estava certa. Eu devia ter te escutado. Foi um golpe, né? Ele levou meu carro e meu celular. E agora, amiga? Você procurou a delegacia? Eu não sabia nem o que fazer. Foi esse moço que me trouxe. Ele me ajudou. Moço, muito obrigada por trazer a minha amiga. Por nada. Eu avisei pra ela que não confiasse. Mesmo assim, ela não me escutou. Mas é assim, né? É que acontece as coisas. Às vezes a gente confia em alguém. É. Moça, não faça isso mais. Nunca mais faça isso. Porque, como eu falei pra você, eu perdi minha filha. Você tem sorte de ir e hoje você conseguir chegar na sua casa? É, moço. Eu sei. Muito obrigada. Eu agradeço muito. Porque acho que outra pessoa não teria o mesmo coração que você. De nada, bobagem. Amiga, que isso sirva de lição pra você, né? É isso? Com certeza. É, eu não quero mais passar por isso. É isso aí, pessoal. Val Bacanas. Foi um prazer, meu irmão. Que é isso. É a nossa primeira vez. Primeira vez. Na verdade, Val, é um vídeo simples. Mas, na verdade, tem algo dentro desse vídeo, né? Você aprendeu que nós não podemos confiar em qualquer pessoa. Conhecemos pela internet. Né, Sival? Com certeza, cara. Com certeza. Então, pessoal, quero agradecer o apoio de vocês. Estar sempre assistindo o nosso trabalho. Quero agradecer a participação especial desse Ilustre, né? Val Bacanas. Ah, que é isso, cara. Que é isso. Pra mim, a satisfação seria poder fazer um pouquinho. Atuar, pelo menos. É a primeira vez, né? Não tenho costume com essas coisas. A primeira vez, Val? É a minha primeira vez. Deu um nervosinho no coração. Um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Pessoal, pra quem não conhece, o Val, ele é cantor, né? E tá cantando aí muito. Muito, muito, muito. Val, o teu Instagram é? Val Bacanas com K. Val Bacanas com K. Isso. Galera, segue ele lá, né? Ajuda, né, Andressa? É verdade. Atuou tão bem. E foi um pai exemplar. Valeu, Val. Tamo junto, Eric. Graças, amigo. Você, suas palavras, Andressa. Tá nervosa porque viu a atuação do Val. Andressa sempre sorre, né, Andressa? Jayce, o que você aprendeu nesse vídeo? Que não deve confiar em ninguém. Não. Em algumas pessoas... Não, em ninguém. Ninguém tem que confiar em não. Na internet, na internet, a gente tem muitas pessoas que nem se levar pelas redes sociais. Isso é perigo, né, Val? Não, agora falando sério... É perigoso. É perigoso. Ó, isso realmente quase foi um caso que eu passei na minha vida. Só que eu só não... Só não aconteceu coisa pior porque eu levei um amigo meu. Só não aconteceu coisa pior porque eu tava com um homem pra me defender. E realmente isso foi quase a história da minha vida. Então, sirvo de lição. Val, só as últimas palavras do vídeo, né? Do vídeo. Aqui, as pessoas têm uma pouca de consciência, né, cara? E é muito arriscado, é muito perigoso. É. A gente tem um pouquinho... Vamos... Gente, vamos ter um pouco de juízo, viu? Juízo. Juízo é bom. É. Então, pessoal, valeu. Val, tem uns pessoal assistindo nós aí. Deixa eu desligar aqui agora. Pronto.